Um jogo morno, sofrido. O Vila Nova em casa abriu a 25ª rodada do Brasileirão Série B. O adversário, o Alagoano CRB. Ambos os times vieram de derrotas. Logo aos 14 minutos, após levantamento na área do Vila Nova, Segovia cabeceou no contrapé de Denis Júnior, que esticou e conseguiu espalmar. Após levantamento na área do CRB, a bola fica viva aos 33 minutos, mas a defesa alagoana consegue tirar e ceder escanteio. Fim do primeiro tempo? 0 a 0. No segundo tempo, o Vila Nova começa sem reação, sem ataque. Aos 4 minutos, Gigi recebe na entrada da área do Vila. Limpa para a perna esquerda, mas demora demais e é travado na hora do chute. Aos 17 minutos, o CRB recupera a bola e Gigi chuta forte na entrada da área. A bola explode no rosto do zagueiro Ralf, que fica caído. Aos 32 minutos, um choque de cabeça entre James e Labandeira para o jogo. James teve um corte no supercílio. Depois de ser atendido, foi liberado para voltar para o campo. E aos 38 minutos, o grande momento do Vila Nova. Depois de um cruzamento na grande área, James subiu e de cabeça mandou a bola para o gol. 1 a 0 para o Vila Nova. Já no finalzinho do jogo, após cruzamento, João Lucas cabeceou. Mas Matheus Albino fez uma grande defesa e evitou o segundo gol do Vila. Placar final, Vila 1, CRB 0. Agora o Vila Nova ocupa a terceira posição do G4 com 42 pontos. Uma situação confortável para o Tigrão. Porque mesmo que o Santos ganhe do Brusque no próximo sábado, o Tigrão não sai do G4.